Senhor verdadeiro corpo nascido de Maria Virgem, vem de piedade de nós, vem de piedade de nós. Quiria, quiria, quiria eleição, quiria, quiria eleição. Cristo, Pão vivo, descido do céu, para a salvação do mundo, vem de piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleição. Cristo, Cristo, Cristo eleição. Senhor, sustentua a igreja peregrina, em penhor da glória futura. Vem de piedade de nós. Vem de piedade de nós. Filia, quiria, quiria eleição. Filia, quiria, quiria eleição.